Pruxunda ortada, sai para o atao Tu és Pelo 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 Pruxunda ortada, sai para o atao Tu és Pelo 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 Du Alfredo Sano Sinam ad Stampes, InTT Sinam ad associations me above Sinam adwortar acid Sinam adroparzin Asseomas adつ연 Sinam adres Sinam ad historens Cesca a fiaça, catante, entre-me Cesca o merda de quem o pincelhe Ataca o cachorro, tatuã o meldê Pesca o cachorro, catante, lhe pincelhe Cora o cachorro, tatuã o cachorro Entitando-te, meteu-te amas E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Episode 69 tchau, 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 tchau. Ton? Tchau, 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 tchau. Trisbon, deixa eu ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu sei que você é um lugar mais um bom para marketing. Qu faults não acontece, mas não é uma rua um lugar que eu acho. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Amém.